A inflação ficou estável no mês de setembro. Os preços de alguns alimentos contribuíram para que o resultado fosse positivo e um deles foi o do feijão. Mais uma vez o preço do feijão nosso de cada dia caiu. A redução foi de quase 4% e quem coloca o grão na mesa, que antes aproveitava promoções para estocar, agora comemora. Geralmente na época de seca fica mais caro, estava um pouco barato, um tempo atrás eu comprei bastante. Meio que estoquei um pouco. Quando fica mais caro, lógico, a gente tem que reduzir a quantidade, mas agora está bem mais em conta. Este é o sexto mês seguido que o grupo de alimentos apresenta uma queda e isso refletiu em cheio no preço da cesta básica, que no mês passado ficou R$ 298,00, ao contrário do mês de agosto, que ficou R$ 303,00, uma queda de 1,52%. Tem a ver com essa situação dos produtos alimentícios, que ficaram mais baratos. Dez dos 12 produtos da cesta básica vieram com variação negativa. E isso é uma situação que reflete uma melhor oferta e uma demanda menor sobre esses produtos. A inflação de Goiânia no mês passado ficou estável, sendo puxada pelo preço do tomate, que aumentou quase 10%, seguido da melancia e de carnes como o colchão duro, que subiu 5%. Na contramão dos aumentos, o quilo do pão francês caiu quase 4%, acompanhado da batata inglesa com queda significativa de 9%, além da cebola e do arroz. Essas variações negativas, principalmente no grupo da alimentação, tem a ver com a melhor oferta dos produtos, de vários produtos, e tem a ver também com uma demanda muito restrita por parte dos consumidores. Isso acaba segurando bastante o preço dos produtos e, em alguns casos, fazendo com que o preço recue. Nesses últimos meses, a senhora tem percebido que o preço deu uma caída? Olha, tem que fazer pesquisa. Sem a pesquisa é impossível. É um supermercado mais caro, outro mais barato. Não tem essa de você comprar tudo num supermercado. Tem que ir em dois, três supermercados, senão você não consegue, não. Tchau. Tchau.